Glaciator 2 é um episódio marcante da segunda temporada que fez com que os corações dos Miraculous parassem por um tempo Por alguns momentos fofos entre os Chips, momentos esses que não vemos diariamente nos episódios Mas não pense que esse episódio foi esquecido, pois ele voltará nessa quarta temporada Isso mesmo Miraculous, Glaciator 2 foi confirmado para essa quarta temporada e acabamos de receber a sinopse desse episódio Se você gosta do Chips, Adrianet ou Marichette, você vai ter uma grande surpresa com essa sinopse Então assista esse vídeo até o final para ficar por dentro dessa novidade E aí, ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star André, um famoso sorveteiro de Paris, foi akumatizado por Rock Moth na segunda temporada Nesse momento ele foi transformado em Glaciator, um monstro gigante formado de sorvete Após ser akumatizado, ele passou a transformar todas as pessoas em sorvete E como consequência disso, essas pessoas começavam a derreter Não pense que esse vilão congelante ficou esquecido na segunda temporada Pois Glaciator está de volta, agora como Glaciator 2 A sinopse desse episódio acabou de ser revelada E explica muito sobre o enredo desse episódio E até mesmo sobre alguns acontecimentos entre os chips Como uma revelação de sentimentos Vamos então ler a sinopse desse episódio E logo após comentar algumas coisas Ladybug e Cat Noir enfrentam Glaciator 2 Que está convencido de que os heróis estão apaixonados Quando o espirituoso Cat Noir diz que concorda com ele Ladybug o lembra que eles não podem ficar juntos E que sua insistência está tornando isso bastante irritante Depois de derrotar o super vilão, Cat Noir começa a refletir Enquanto procura uma maneira de parar de incomodar a Ladybug com seus sentimentos Cat Noir encontra Marinette Que também está procurando alguém para ajudá-la a encenar Como dizer ao menino que ela gosta o que ela sente Ou seja, essa sinopse explica bastante sobre o episódio Mas eu até fiquei com um pouco de pena do Cat Noir só de ler essa sinopse Mas imagine só a Marinette falando seus sentimentos para o Cat Noir Sem saber que ele é o próprio garoto que ela gosta Fica até um pouco difícil de explicar Bom, eu acho que sei porque a Marinette ficará confusa com seus sentimentos Como disse na sinopse Marinette vai encenar com o Cat Noir Sobre como revelar os seus sentimentos Talvez a partir desse momento Ela comece a considerar o Cat Noir de uma forma melhor Ou vê-lo de outra perspectiva Já que ela não vai estar como Ladybug Mas ele sim vai estar como Cat Noir falando coisas relacionadas a Ladybug Se o spoiler que vimos do roteiro corresponde a cena de Glaciator pós-derrota Então antes teria que acontecer algo que causasse a akumatização do André O que aparentemente está diretamente relacionado aos heróis Já que a sinopse diz que Glaciator afirma que os dois, a Ladybug e o Cat Noir estão apaixonados Quer dizer que algo tem que acontecer antes entre os dois Talvez quando Ladybug quiser negar para o André os seus sentimentos Ou rejeitar os seus sorvetes O André será akumatizado Com certeza esse episódio vai ser incrível Ah, e lembrando que já temos uma data de estreia para esse episódio Ele está previsto de ser lançado lá na França No dia 27 de novembro Até o momento não temos a data de estreia aqui do Brasil Mas provavelmente em breve eles devem revelar algo E aí Miraculous, o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram de alguma teoria que eu falei? Comentem aqui embaixo para me saber Comentem bastante para estar me ajudando Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo Até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous